Aqui nós vamos agora ao vivo trazer informações com Débora Radassi a respeito de 7 mil aposentados que ainda não fizeram a prova de vida através do aplicativo. Esse salário pode ser suspenso se a prova de vida não acontecer. Isso é para servidores do Estado aposentados. Aqui está Débora Radassi para trazer os detalhes para nós. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Joelson. Mais uma vez a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. 31 de outubro, próximo domingo, é o último prazo para aposentados e pensionistas realizarem a prova de vida. Acontece somente de modo virtual, mas na CEA de prévia aqui da Previdência Piauí prévia também tem como as pessoas tirarem suas dúvidas na sexta-feira aqui presencialmente, mas enquanto isso o aplicativo está aí disponível para que essas pessoas possam fazer a prova de vida. Eu vou conversar agora com a doutora Nayane Cavalcanti, diretora da Previdência e de Previdência da Piauí Previ, para falar sobre esse procedimento que acontece de modo virtual e mais de 7 mil pessoas precisam realizar a prova de vida até domingo e o prazo está acabando porque senão não recebe o benefício no mês de novembro. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. A gente está dando esse último alerta. A prova de vida iniciou-se no dia 1º de julho e agora 31 de outubro é o prazo final para a realização do procedimento. É feito pelo aplicativo, como o Joelson falou, pelo aplicativo Meu RPPS. 7.600 aposentados e pensionistas estaduais ainda não fizeram o procedimento, devem correr para fazer dentro do prazo e evitar o bloqueio do benefício no mês de novembro. Doutora Nayane, na situação dos aposentados que estão acamados, como fica a situação? De que modo essas pessoas podem realizar a prova de vida? Essas pessoas são tratadas de forma especial pelo decreto estadual. Os familiares têm que encaminhar para o nosso e-mail uma documentação que comprove essa situação, essa impossibilidade de realizar a prova de vida. Normalmente, é um atestado ou declaração médica. O nosso e-mail é provadevida.piaiprev.pi.gov.br. E aí a gente dá um tratamento diferenciado. 45 mil beneficiados precisam realmente, ou já foram, já realizaram a prova de vida. O aplicativo teve um período que estava fora do ar. Já está regularizado? Está regularizado. Nós tivemos apenas um dia de instabilidade, mas fora esse dia ele funcionou normalmente, ele funciona aos fins de semana, funciona 24 horas. A pessoa precisa ir lá na loja de aplicativo, baixar, atualizar a versão que está no seu celular, porque muitas vezes a pessoa baixou a primeira versão e não atualizou, e isso pode dar algum problema. Mas está em pleno funcionamento. Algumas pessoas que têm dificuldade com a internet ou de acessar o aplicativo, vindo aqui no Piauí Prev, ela pode realizar presencialmente? O procedimento aqui é o mesmo que ela faria em casa, realizar por um dispositivo móvel. Mas a gente faz esse atendimento sim, se precisar. A gente fez durante esse período. Quem teve dificuldade veio, a gente resolveu aqui a prova de vida para não ter bloqueio. A pessoa pode se dirigir aqui ao centro administrativo, se tiver alguma dificuldade, na sexta, na segunda até, para a gente tratar. Então, o Joelson Jordani, doutora, tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Obrigado, Débora. Obrigado, doutora. Obrigado por atender o nosso convite. Estamos nesse processo aí de prova de vida, que eu sei, já ouvi até o doutor Ricardo Pontes falar sobre o assunto, é muito mais do que gerar eventual economia para evitar pagamento de quem não deve receber ou quem não tem mais o direito, em função, claro, da perda da vida, porque muitas famílias não comunicam isso formalmente. Qual é a previsão de vocês em relação à frequência de realização dessa prova de vida e qual é a expectativa em relação ao total de confirmações que vocês receberão até o final do processo? Então, até por previsão legal de lei nacional, a gente precisa realizar esse procedimento anualmente. Então, é um procedimento que é previsto para todos os regimes de previdência, inclusive o INSS, por exemplo, a realização anual da prova de vida, para evitar a manutenção de benefícios indevidos, né, que ocorre se não for feito o procedimento. Doutora, obrigada pelas informações, eu doutora Nayane Cavalcanti, diretora de previdência da Piauí Prev, só lembrando, olha, o aplicativo é o meu RPPS e o contato, né, para ter as informações e enviar a documentação é prova de vida, arroba piauiprev.pi.gov.br. Mas quem está aqui na capital e precisa tirar dúvidas ou fazer realmente a prova de vida pode vir aqui até a CEAD Prev, a Piauí Prev. Amanhã não está funcionando, mas na sexta-feira pela manhã pode se direcionar aqui que tem pessoas esperando para tirar as dúvidas e quem sabe aí fazer também a realização da prova de vida. Joelson. É certo, Débora Radassi, então amanhã não está funcionando, é isso, Débora? Só para confirmar, amanhã não funciona. Isso, amanhã não funciona, somente na sexta-feira. Então presencialmente pode vir na sexta, mas pelo aplicativo tem o último prazo aí até domingo, dia 31 de outubro. Muito bem, vamos estimular o aplicativo. O aplicativo é praticidade, evita aglomerações, as pessoas podem fazer de casa. Muito obrigado, Débora Radassi. Então é baixar o aplicativo Meu RPPS, está bem aqui, na parte de baixo do seu vídeo. Meu RPPS barra contato, qual contato? Contato, contato é o da Previdência, previdenciadevida arroba piauiprevi.pi.gov.br, está bom? Então qualquer dúvida você manda um e-mail para o Previdência, não é isso? Não, prova de vida, perdão, provadevida arroba piauiprevi.pi.gov.br. É isso, tá bom?